Fala galera, JohnGames, beleza? Galera, uma dica aqui, entendeu? De quem tá com probleminha de celular que não liga, entendeu? Uma dica bem simples, mas muito importante pra quem tá com probleminha ou então tá com... Querendo saber, né? Qual o problema, se é placa, se é... Se é botão, é uma dica, entendeu? Muito importante e bem legal porque às vezes a pessoa quer saber, né? Pô, será que aí eu... Aí condena a placa, condena... Como é que se diz? Bateria, entendeu? No caso o celular vai servir pra celular que não tá ligando. Celular que tá com loop infinito e você não consegue entrar no modo recovery, entendeu? É no caso o teste dos botões, entendeu? A tecla home, a power, entendeu? No caso aqui é o Samsung, né? O mais e o menos. Tem o... Tem também do LG que tem aquele... Aquela... De navegação, né? Tudo isso. No caso esse aqui, galera, é de meu uso, tá? Tá funcionando tudinho, entendeu? Ó, tá funcionando tudinho, ó. Entendeu? Ó, tudo funcionando. Qual é a dica aqui, primeiramente? Você vai desligar ele, entendeu? Você vai desligar. Você serve pra qualquer aparelho, tá? Se você tá com dúvida, você desliga o aparelho. No caso aqui, no... No caso a questão aqui é um Samsung. E esse procedimento, o Samsung, ele vai... Tem que tá com a bateria, entendeu? Aí você vai... Serve muito também pra... Você saber se ele tá com... Carregando, se... Olha, tá vendo aqui essa entrada? É o conector de carga. Se ele está queimado. Primeiramente. Se o aparelho está... Está inoperante, né? Está apagado. Não funciona porra nenhuma, entendeu? Desculpa a expressão aí. Sim, galera. Bora lá. Primeira coisa, você vai pegar o seu... Carregador. Entendeu? E vai plugar. Automaticamente, ele tem que dar um boot. Ó. De carga. Esse é o primeiro teste pra saber se o seu... Conector de carga está bom. Se não acontecer isso... O problema está aqui. Beleza? Tá. Beleza. Agora. Como você vai testar os outros botões? Ah, eu quero dar... Eu quero... Ah, pô. Eu quero dar um... Quero dar um... Um... Um reset no meu aparelho, mas não consigo. Eu aperto as teclas tudo certinho. Eu vou no YouTube, pesquiso, mas não consigo e tal. Tá. Beleza. Com esse mesmo procedimento, com ele aqui, ó. Encaixado no conector. Você vai começar a testar os botões. Entendeu? Muito simples. O primeiro, o power. Ó. E go. Beleza? Vamos deixar de apagar de novo. Hibernar aí. Tá? Deixa de apagar. Pronto. Apagou. Agora você vai testar o homer. Beleza. Entendeu? Vamos deixar ele apagar. Entendeu? Deixa ele apagar aqui. Pra que esse teste? Justamente pra você saber se todos os botões estão funcionando. Entendeu? Isso, no caso, você poderia fazer com o celular ligado. Mas, no caso aí, você tá com problema. Entendeu? Não está funcionando. Não tá ligando. Ou não tá... Tá dando... Ou tá com um loop infinito. Entendeu? Vamos apertar o volume mais... Acima. Beleza? E vamos deixar ele invernar de novo. Ele apagar. Entendeu? Com esse teste, você vai pegar qualquer aparelho e tirar a sua dúvida. Agora o volume menos. Pronto. Tirado todas as nossas dúvidas. Entendeu? Esse é o procedimento pra você que tá com dificuldade. E de saber. Pô, não tô conseguindo fazer o... Entrar no modo recover pra resetar meu celular. Entendeu? Dar o... O... Full reset. Ard reset. Entendeu? É isso aí. O procedimento é esse. Uma coisa muito simples. Entendeu? E que eu acho que todo mundo tem que saber. Entendeu? E é isso aí. John Games. Tamo aqui pra ajudar. Se ajudou alguém. Entendeu? Foi muito útil esse vídeo. Dê o seu joinha e seu like. Entendeu? Compartilhe com a galera. Muito importante, tá? E ajuda o nosso canal a crescer aí. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.